Muito boa noite amigos do Curtindo Blumenau, voltamos aqui a falar da nossa Oktoberfest de verão, a Zomerfest 2019. Segundo dia da festa, festa que vai até o dia 2 de fevereiro, acontecendo sempre às sextas e sábados. Hoje muita coisa boa aqui, o público já está chegando, ainda é cedo, mas já tem um bom público aqui no Parque Vila Germânica. Aqui onde eu estou é o Setor 1 e a festa acontece também lá no outro lado, no Eisenbahn Biergarten. Nesse momento, Banda Verde Vale, no palco do Setor 1, lá no Eisenbahn, está tocando a Banda... Deixa eu procurar aqui, Banda Mensagem, Banda Mensagem, no Eisenbahn Biergarten e Banda Verde Vale aqui, no Setor 1. Eles estavam até 22h15, aqui no Setor 1 tem a apresentação folclórica e lá no Eisenbahn, no mesmo horário, o concurso de tomadores de Shopping Metro. Depois, às 22h45, no Eisenbahn Biergarten, nós teremos a Banda Champagne e aqui no Setor 1, Box 3. Box 3 se apresenta hoje aqui no Setor 1, então vem para cá, dá tempo, a festa está boa, o pavilhão climatizado, está muito legal. Lembrando que toda a estrutura aqui do Setor 1 e do Eisenbahn Biergarten, da Oktoberfest, foram preservadas para a Sommerfest. Então, aqui as cervejarias, a Biergarten, a Eisenbahn, que é a cervejaria oficial da festa, a cervejaria Ena, lá atrás, lá atrás, a cervejaria Antídoto, a Baden Baden, o Festival, o Restaurante. Então, tudo isso, o Brancer House, né, tudo isso foi preservado aqui no outubro para a realização da festa, da Sommelfest, do Espirito Nacional. Vamos dar uma andadinha por aqui, a realeza da festa estava aqui também, aliás, estão por aqui, né? Vamos ver se a gente consegue, consegue encontrá-la. Vamos lá, vamos dar uma andadinha. E passando pela cervejaria Biergarten, lá no fundo, cervejaria Emer. Lembrando que se você não devolveu o seu Oktoberkarten, o sistema aqui na Sommerfest é o mesmo, e você pode usar o seu Oktoberkarten aqui na festa. Então, é só chegar no caixa, validar ele, e depois você pode carregar nos terminais de autoatendimento, com o seu cartão de crédito, com o seu cartão de débito, né? Aqui o Weissmann Biergarten ainda com um pouco de movimento. A banda vem em sargem, no palco. Vamos dar uma olhadinha aqui na praça de alimentação, que já está com um movimento bem, bem legal. Vou dar uma passadinha na praça de alimentação para vocês verem as opções gastronômicas aqui da Sommerfest. E olha só, você tem uma competição aqui dos equilibristas do shopping, e a presença também da realeza da Oktoberfest, olha só. A realeza da Oktoberfest faz presente na Sommerfest, e essa prova é uma prova muito legal, é a prova dos equilibristas do shopping. Uma espécie de... com uma espécie de marionete, né? O pessoal do Presidente Getúlio aí participando conosco. E eles têm que ir tomar o seu Oktoberfest, e vamos ver se a gente consegue chegar. Você tem dois minutos. Um pouquinho mais perto para mostrar para vocês aqui, como é que é a competição. Olha só. Gente, não é fácil, ele tem que ir. Olha, o Joaneiro está quase encostando o queixo. Ele tem que virar o copo. Encontrando uma técnica nova para poder tomar o shopping. Ele está conseguindo beber. Está funcionando. Olha só. É isso aí, equilibristas do shopping aqui, na Sommerfest. Vou mostrar para vocês aqui, nossa realeza. E olha que ele está encontrando a maneira maravilha. Parabéns, Joaneiro. Show de bola. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos dar uma passadinha aqui pela praça de alimentação. Vou mostrar aqui as opções gastronômicas. Aqui fora também, você encontra o chupo da Wunderbeer. E vamos lá. As opções gastronômicas, basicamente, as mesmas da Oktoberfest. Então, uma variada, bem variado aqui, olha, o salsichão típico. Aqui a gente tem porção de batatas, aipim, pratos com linguiça blumenau, que são sempre muito bem-vindos, né? Hambúrguers de todos os tipos. E, claro, para quem gosta daquele café, aquele doce, também tem aqui o stand do Benkendorf. Benkendorf Café. Faz presente aqui também. Olha só, hambúrguers. Hambúrguers. E, claro, não podia faltar a tradicional batata recheada. Batata recheada, que se tornou um dos pratos também típicos da Oktoberfest. Vamos voltar um pouquinho lá pra dentro do pavilhão. Mostrando um pouquinho pra vocês, então, aqui da Oktoberfest 2019. Lembrando que, às 22h45, nós temos aqui no setor 1, no setor Eisenbabier Garden, onde eu estou agora, Banda Champagne, e lá no setor 1, Vox 3. A gente vai tentar, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho com a França, com a galera da Box 3, antes do show. Mas a gente vai estar, se você não puder vir pra cá, você vai poder aí ver boa parte do show, também ao vivo, aqui pelo Coutinho do Blumenau. Vamos adentrando aqui o setor 1. Visivelmente, o setor 1 é o mais agitado, talvez por ser o maior, e com mais opções de cervejaria, então é onde o pessoal procura ficar concentrado. Apesar da hora, ainda é cedo, noite de sábado, aqui, já tem bastante gente. Então é isso aí, pessoal. Vem pra cá, vem pras Omerfestes. A festa está boa. É uma festa de muita família, muitas crianças na festa. A exemplo do que vimos na Omerfest 2018, as crianças sempre fazendo parte, todos os dias da festa. Então isso é muito, muito grande, importante. Ver que as nossas festas típicas estão se tornando festas de família, ou se tornaram festas de família depois dessa reformulação que foi feita por parte da Vida Germânia. Lembrando também que se você vier, existem as meias entradas, tá? Você pode entrar no site ali, ZomaFest 2019, e conferir estudantes, idosos, e pessoal, o trajão do traje típico também tem meia entrada. Então dá uma olhadinha lá no site, vê as regras do traje típico, vê como é que é as regras dos estudantes pra poder chegar aqui e pagar a sua meia entrada. Lembrando também, mais uma vez, que a forma de você pagar o que consome aqui é através do cartão. O tubercart pode ser usado. É só chegar num desses cartes que estão localizados dentro do pavilhão. Aqui no Centro 1 nós temos dois. Um lá atrás e outro aqui ao lado do palco, né? É só chegar aqui, validar o seu cartão, já coloca o crédito, depois você não precisa mais vir ao caixa, pegar fila. Você pode ir nos terminais de autoatendimento que tem na entrada do Centro 1 e recarregar com o seu cartão de crédito, com o seu cartão de débito. É isso aí pessoal, a gente volta logo logo aqui diretamente da Soberfest 2019 com o apoio de Endelweiss, produtos importados. Seu traje típico é na Endelweiss. Vem curtir a Soberfest com o traje típico da Endelweiss. Dá uma olhadinha lá no blog Curtindo Blumenau. Tem todas as informações, o WhatsApp da Vanessa, Vanessa é a nossa parceira. Então você pode também adquirir o seu traje típico para vir para a festa pagando meia entrada. Lembrando que esse traje típico também é a meia entrada vale para a Oktoberfest 2019. Então vamos lá, vamos comprar seu traje típico para vir para a festa tipicamente pra já. Daqui a pouco a gente volta direto na Soberfest 2019. Grande abraço.